Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Aki e estou aqui para convidar você a participar da live de Mad Games Tycoon amanhã, quarta-feira, no dia 16 de setembro. Isso mesmo, amanhã às 18 horas, no twitch.tv.com.br, vamos continuar com a nossa série de Mad Games Tycoon e eu conto com vocês lá, viu galera? Houve uma atualização aqui no Mad Games Tycoon, a atualização não atrapalhou nem um pouco o nosso save, então estamos muito bem, obrigado e quero que vocês participem lá comigo. Posso contar com vocês? Vamos continuar com a nossa super empresa aqui, a New Wood Games, tudo bem? Muito obrigado por me assistir e espero vê-los na live. Tchau, tchau!